É isso mesmo, eu convido o pessoal de casa a continuar aqui com a gente, porque nós vamos conhecer agora uma agroindústria familiar que prepara condimentos. O que seria isso, né? Bacon, mortadela, codiguim, também tem churiço e outros derivados, inclusive bacon defumado. A gente vai aprender tudo isso hoje. Mas eu quero chegar aqui para cumprimentar o Antônio Carlos Bozo, que é o proprietário dessa agroindústria familiar, que vai explicar tudinho para a gente, não é mesmo? Isso. E o que mais que tem aqui, Antônio? Muitos derivados das carnes, linguiças. Codiguim, churiço, faço a linguiça mista, linguiça pura de porco, tem a frescal, né? Se você quiser acompanhar o processo, pode estar convidado para acompanhar, desde o começo. Então vamos lá, vamos convidar o pessoal também para poder ir lá acompanhar todo esse processo que é interessante. É, muito interessante. Vamos lá então. Aqui, seu Antônio trabalha com toda a família. Os filhos são o braço direito da fábrica de embutidos, que já está na sua segunda geração. Ali está ele, preparando todos os ingredientes. Afinal, o salame tipo italiano tem que ficar no ponto, para mais tarde ser vendido nas feiras da região. Antônio, então nós já temos aqui 7,5 kg de carne bovina e 7,5 kg de carne suína. 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 É isso? É, isso. Meio a meio, né? 7,5 kg de boi e 7,5 kg de suína. Alguns temperos estão aqui, como a pimenta do reino. Esse aqui é qual? Esse daí é o condimento para salame, né? O aroma para salame, para dar o sabor, para dar o sabor do salame. Aquele cheiro, aquele sabor especial. É o sabor especial do salame. Aqui tem o quê? É a liga para dar a liga no salame, né? Esse daí é o sal de cura, para dar uma cor no salame. E tem alguns ingredientes especiais aqui, né? Olha só. O alho. O alho. E esse aqui, o vinho. Tinto seco, que vai. Também vai? Vai, vinho tinto seco. Vai um copo e meio, mais ou menos, cada 15 kg. Tudo é pesado e colocado nesta máquina, chamada de misturador. Os nossos ingredientes vão bater entre 15 e 20 minutos. Seu Antônio, feito a mistura, colocado aqui, parece que essa máquina facilita muito o trabalho, né? Ajuda bastante. Igual era antigamente, que era tudo no funil, né? Tudo na mão. Então, levar para ensacar 30 kg de linguiça e até tarde da noite, meia-noite, ficava ensacando um porco, matava de manhã e até meia-noite, 11 horas da noite para fazer. Hoje facilita muito, ajuda bastante. Apesar de estarmos mostrando o preparo do salame, o carro-chefe da agroindústria da família é a linguiça suína, que só em uma semana, vende mais de 180 kg, um total de 720 kg por mês. Haja linguiça, hein? Agora, só falta defumação para concluir. Que banquete isso daqui tudo, hein? É, bem caprichado, né? Feito tudo no maior capricho. E eu sei que vocês atendem também nas feiras, é isso? Isso eu vou falar com o seu filho, que ele é especialista, né, Seu Antônio? Atende nas feiras aqui da nossa região? Isso, somente nas feiras mesmo, de repente alguma encomenda a gente também pega também, mas mais nas feiras mesmo, feira de Maringá, Mandaguaçu, Marial, Vassarandia, as feiras do produtor, todas elas a gente está fazendo a semana toda. É só ir lá que a família Booso está por lá? Isso, só ir lá que a gente vai atender o melhor possível. E se vocês me permitem, eu vou encerrar a matéria assim, experimentando o salame que nós fizemos. Vou até chamar o pessoal aqui que quer experimentar. No capricho. Obrigado.